E aí, já pensou em correr uma maratona para 2,54 de vez? Exato. Solta a vinheta logo para a gente começar isso aí. E aí, Thiagão, beleza? Fala, esse jovem farofa. Estamos de volta aí para mais um resumão. Voltou para participar comigo dessa vez. Você também foi para Manhattan lá aquela vez. Mas eu fiz, eu estava de lá. E aí, galera, beleza? Antes de mais nada, obrigado pela audiência. Esse aí, o nosso resumão está só crescendo. Está ficando bom o negócio. E para aquela conformidade, dá o like, se inscreve e vem para cima. Compartilha com a galera, com os amigos. Para estar ciente das novidades nossas e do mundo da corrida, né? Exatamente. Essa do PC mesmo, pesada. Porra, cara. Vamos falar daqui a pouco. Devagar ele foi. De uma gazinha. Vamos lá, então. Novidades e recados aqui do Clube Corrida Perfeita. O que a gente tem essa semana, Thiago? Conta aí. Quinta-feira tem uma live prática na esteira. O Tio Andrei vai... Quinta-feira, dia 10 de março agora, não sei quando você está vendo. Sete e meia. Ele vai falar sobre postura na corrida. A forma como você deve se postar para economizar energia, para evitar lesão. Vai ser bem legal. Bem prático. É bom participar dessas aulas. Participa, tira suas dúvidas. É aberto para todo mundo. Essa não é só para aluno. Qualquer um pode participar e aprender um pouquinho com a gente. Show. E o que vai ter de novidade na plataforma agora? Deixa eu falar aí para a galera. Está ficando pronto aí uma nova série. Muita gente pediu de liberação miofacial. A galera que gosta de ter algumas estratégias de recuperação no pós-prova ou pós-treinos mais pesados. O pessoal aqui, a equipe, já gravou com o Andrei e o Gustavo. O nosso treinador Gustavo também. É uma série que vai para a app, mostrando algumas estratégias quando a pessoa quiser aplicar no dia a dia de recuperação, usando aquele rolinho de liberação. Em breve vai estar na app. No máximo, acho que em umas duas semanas a gente está colocando lá. E além de liberação e além da aula de fortalecimento, além do educativo, a gente também tem as aulas ao vivo e de alongamento e mobilidade. Sim, que é uma aula bem legal. Não só focada em recuperação, mas também a melhoria da amplitude dos movimentos na corrida. Enfim, tem bastante coisa aí nas nossas plataformas. Lembrando que é só para quem é aluno ou ONU. Se você não é, clica aí no link na descrição e vai ser aluno. Corridaperfeita.com.br.clube cai para dentro. Exatamente. E o nosso investimento, Thiago, como é que está? Pois é, quem não está sabendo, a gente abriu uma rodada de investimentos para qualquer pessoa física que tenha interesse em se tornar sócio do Corrida Perfeita. Não vamos falar muito aqui porque já falamos no primeiro resumo. Pessoal que não sabe ainda pode entrar lá. Em breve vai estar sendo um podcast a respeito disso também. Se der tempo ainda, porque já está na fase final. Temos um limite, as pessoas podem investir até um determinado valor. Ou seja, a gente abriu parte da empresa para investimento. E está quase encerrando, já está com quase 90% concluído. 300 sócios mais. Ou seja, a rodada mais de 340 já, eu acho, se não me engano. A rodada já está garantida. Ou seja, já vai acontecer de fato. A gente atingiu o mínimo, que era 66%. Muito bem sucedido o projeto. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui também, captable.com.br, que é a plataforma regulada pela Comissão de Valores Imobiliários CVM, que está fazendo essa rodada de investimento. Então, lá você pode conhecer tudo como é que funciona. A partir de milão, mil reais, pode se tornar nosso sócio investidor do Corrida Perfeita. Assim como você pode ser sócio em uma empresa na Bolsa, pode se tornar sócio em uma startup como o Corrida Perfeita hoje. Entra lá que você vai saber mais. Vamos diversificar o portfólio. É, é importante. É importante. Você mais com guerra, com tudo aí, se acabando. É importante. E para o pessoal, para os nossos alunos que querem economizar uma graninha. Temos o cashback. Cashback. Toda semana a gente traz aqui promoções. Essa semana a gente está com a Decathlon, que dá 4% de cashback e até 50% de desconto. São coisas cumulativas. Se eu falar errado, você me correia. É isso mesmo. É isso aí. E no site da Olimpicos, lembrando que isso é tudo online, na Decathlon Online. Tudo pela nossa plataforma lá, do cashback. E na Olimpicos, 15% de desconto na primeira compra e 7% de cashback. Então, corre lá. Lembrando que essas promoções, elas vão oscilando. Então, você pode entrar lá agora e não ter, ou ter uma melhor e tal. E não tem só, a gente repete sempre, não tem só de esporte. Hoje, eu ganhei cashback no porto de gasolina. Tem gasolina, tem farmácia, tem restaurante. Tem uma penca de coisa lá, bem bacana. Para aluno também, se não sabe como é que faz parte, ou se não fez seu cadastro ainda, link na descrição aí, vai estar informando como é que faz. Novos conteúdos da semana. Semana passada a gente soltou. Eu listei três aqui. Eu e minha equipe. Tem um vídeo muito legal, que é o treinador Gustavo Guedes com o Andrei falando sobre álcool e corrida. Isso aí gerou um... Um monte de papo e assunto. Um papo legal, a galera comentou, muita gente participou. Tu participou, tu participou álcool, você entende, né? Não, eu parei. Parou. Hoje, de segunda? Hoje é segunda, pô, não pode. Contra a minha. E aí, tem esse vídeo no YouTube, tem esse vídeo no Instagram. Então, vai lá, dá uma olhada. Esse bate-papo é bem legal, cara. Eles falam de uma forma bem leve. Para a gente que é amador e tal, como é que se portar nisso, não ficar tão... Criar um equilíbrio aí, né? Exatamente, dois pontos. Tem um vídeo muito legal, que foi um dia que o Andrei deu uma bronca na gente aqui, que é como economizar energia. Ele deu uma aula muito didática para a nossa equipe, para a equipe do Coisa é Perfeita. Esse vídeo está no YouTube, sensacional. Ele foi, acho que, o melhor da semana passada de views. Então, cara, não perde. Está tudo aí embaixo o link aí, né? Conteúdo riquíssimo, né? Para quem está vendo, né? Porque tem gente ouvindo no podcast agora também, né? Agora tem, né? Para quem está vendo, os links estão na descrição do YouTube. E está no nosso YouTube lá. É fácil achar. Como é que é o nome? Como economizar energia na corrida. Isso. Facinho. E no Instagram, tem um corte lá que a gente fez, que é o que fazer quando o seu corpo cansa no meio da corrida ou no meio da prova. É uma dica muito legal, está bem didático também, também do Andrei esse vídeo. E vai lá e aproveita o conteúdo. Aproveita que é grátis. Esse é gratuito, esse não precisa ser do clube, não. E notícias do mundo. Vamos falar desse rapaz que correu uma maratona para 2,54? 2,54 de pace. Estava comentando aqui em off agora há pouco, né? Talvez eu tenha feito 2,54 correndo 100 metros alguma vez na liga. Eu acho que eu nunca cheguei em 2,54. Talvez 100 metros do máximo eu tenha conseguido. Na bike, talvez. Vai que é fácil. Aí é fácil. Pois é. O queniano Kipchoge, o robozão, fez a maratona de Tóquio, que foi agora esse final de semana. Voltou a ter, não teve ano passado. Não teve ano passado, no ano retrasado teve só para profissionais. Ela é uma major, então ele está fechando, faltam duas para ele completar. Ganhar todas as 6 majors. E até tem aqui quais faltam para ele. Ele também ganhou a maratona da Olimpíada, que foi no Japão, mas não foi em Tóquio. Lembrando que é diferente. Sapporo. E ele ganhou essa aí e bateu o recorde da prova. E bateu o recorde da prova. E a feminina Bridget, também, a queniana, que fez 2,16,02, também bem forte. Mas qual foi o tempo do Kipchoge, a gente falou? 2,02,04. 2,02,40. E a mulher também, bateu o recorde, foi sinistra. Ela fez 3,13 de pace, que também é bem forte. Muito forte. Para você ver, na semana passada, você disse que, eu não lembro o atleta, bateu o recorde dos 10K. Ela correu para 29 e pouco, acho que dá isso aí, 2,54 de pace. É o pace do Kipchoge, né? E ela correu os 10K. Então, você vê como o rapaz é forte. E a prova aí foi boa, né? Mostrando que as corridas estão voltando de verdade no mundo todo, né? 25 mil atletas inscritos, né? Entre amadores. 139 Pro. Bom demais. Bom pra caramba. E essa prova teve a transmissão na televisão. Foi? Aqui no Brasil também? Aqui no Brasil, na ESPN. Massa demais. Então, estamos voltando. Vamos ter um ano bom aí e tal. E tomara que o robozão continue surpreendendo aí. Imagina se ele chegar a sub-2 em uma prova oficial. Ele tem 2 em 1, né? O recorde mundial é dele. É Londres, né? Uma coisa assim. Eu acho que é Londres. É Londres ou é Berlim. Uma coisa assim. E aí, vamos ver. Eu acho difícil ele ter um sub-2, né? Uma prova oficial, né? Naquele desafio lá, né? Em Viena. É porque é o seguinte. Ele já tem 37 anos. Ele não tem. Eu acho que ele não tem mais como bater esse sub-2 em prova, né? Vai ficar pro próximo aí. Mas a gente vê que cada geração vai baixando. Vai baixando. Vai que a Nike faz um super tennis aí autorizado a fazer o cara subir o pace. Então, ele já venceu quatro das seis corridas. Quais que ele venceu? Cara, aqui não fala. Eu sei que ele é que Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York e Tóquia. Eu não sei qual que ele não anunciou. Eu não lembro de notícia dele em Boston, não. Talvez Boston seja um. É. Talvez Nova York também. Exato. Também não lembro dele em Nova York. Eu sei que ele venceu em Londres e Berlim várias vezes. Mais de uma vez. Pesquise aí, galera. Que a gente não pesquisou. A gente tá batendo papo aqui. Quem sabe? E eu tenho uma notícia que não tá aqui. Que eu vi ontem também, quando eu tava procurando sobre o mundo da corrida. O Mo Farah voltou a correr também. Pra prova longa? Prova curta. 10K. Desistiu das longas. É, voltou. Será que ele vai cair e levantar de novo? Porque ele era o mestre, né? Cair e levantar. Beleza. Não vamos falar das pessoas de verdade agora? As pessoas reais? Um desses monstros aí. Chega de robozão. Tivemos aqui no Brasil algumas provas e nossos atletas participaram. Todo mundo aí mandando fotinho com medalha, marcando a gente no Instagram. Marca a gente pra gente fazer o Medal Monday. Pra você aparecer no CT. E a gente tem alguns destaques aqui. Que foi a aluna aqui do Guedes. Eu não sei o nome dela. Keyla. 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 Ela correu a meia-maratona de Miami. Ela mora lá nos Estados Unidos. Ela é uma do nosso clube personal. Que ela tem um acompanhamento com o treinador. O treinador dela é o Gustavo Guedes. Que eu acompanho a ela. Parabéns, Keyla. Nós tivemos a Vanessa, que também é do Gustavo Guedes. Tá na cadeira forte, hein? A Vanessa fez a meia-maratona aqui em Brasília. Final de semana. SB Half Marathon, né? Nem seu nome. E ela ficou em sétima geral e primeira da categoria. Fez uma prova boa. Lembrando que ela fez a meia das pontas. Um dia desse também foi. Umas três semanas atrás. Técima nona. Teve o Marcos Lisboa, que correu a track field. Lá em Campinas, né? Lá em Campinas. Lá em Campinas, também com o Vinícius Souza. E galera voltando e tendo muita prova aí no Brasil, né? Prova dos amadores, a Festona. Marcela Santos também fez uma Night One aqui. Não sei de onde foi. Clipse Night One. Não sei onde foi. Parabéns. Você não localizou, né? O importante é que tá tendo muita prova. A galera tá fazendo. Vai vendo e vai trazendo, né? Tá aí fora das provas. Se liga nos calendários. Tá tendo prova demais aí. Aproveita. Lembrando que a gente vai estar... A nossa próxima prova é 10 de abril, Maratona de São Paulo. Isso. A galerinha vai tá lá. A gente vê. Quem quiser... Se encontrar. Se encontrar lá, fazer uma resenha. Manda mensagem aí nas nossas redes que a gente vai marcar. Os alunos também estão informando aí devidamente como é que vai ser esse encontro lá. Beleza. Vamos pro depoimento? Fechar nosso... Isso. Nosso resumo de hoje com depoimento de aluno. Isso aqui é a Lívia. Ela mandou uma mensagem pra gente falando assim, ó. Boa tarde. Gostaria de dizer que estou muito feliz. Comecei a correr em 2020 e sempre senti dificuldades na corrida. Comecei a assistir as aulas e fazer os treinos de aquecimento. Hoje, na minha primeira corrida do planejamento de treinos, já senti toda a diferença. Não senti dores e a corrida foi leve e fácil. Isso, né? Corrida perfeita é isso. É você ter o prazer de correr e não ficar naquele sofrimento. É alcançar a sua corrida perfeita, como a gente fala. Existe um padrão único. O padrão é aquele que você consegue fazer com felicidade. Esses depoimentos são legais também, né, Farofa? Porque mostram que o objetivo número um de todo mundo, por mais que você não esteja nesse estágio mais, esteja num estágio de performance, né? É conseguir correr bem, né? É conseguir estar feliz correndo, ter prazer no esporte. Imagino eu que se for o interesse dela agora da Lívia, os próximos passos sejam melhorar tempo, né? Avançar, mas alcançar esse objetivo número um. Principalmente pra quem tá começando agora, conseguir correr bem, né? Concluir uma distância bem, com felicidade, com alegria, sem lesão, sem dor. Isso é o mais importante. A gente fica muito feliz em receber depoimentos como esse dela. E a gente sempre pede, né? Teve resultado com a gente. Manda. Como muita gente já manda pra gente no inbox, lá no e-mail, no WhatsApp dos treinadores. A gente tá sempre muito feliz em receber esses depoimentos e poder compartilhar aqui. Isso aí. E quem quiser fazer parte do clube? Corridaperfeita.com ou direto no barra clube. Tem lá as duas opções, né? Um plano mais econômico, que você faz um acompanhamento mais individual do seu treino e se precisar de ajuda, tem nossos treinadores sempre lhe acompanhando no WhatsApp. Quando você precisar, você demanda, né? E o plano personal, que a gente já citou aqui hoje, né? Alguns atletas que fazem parte do plano personal. Um treinador é designado de acordo com o seu perfil e objetivos pra lhe acompanhar um a um. Planos também super... Apesar de não ser o mais barato, mas também são planos, assim, a valores muito acessíveis, com assessoria individualizada, com um treinador te acompanhando a partir de R$99 por mês. É bem convidadivo e com metodologia completa como a nossa, né? A pessoa vai ter acesso a tudo, a treina de fortalecimento, a parte técnica, o treinador vai avaliar a técnica de corrida da pessoa por meio de vídeos, enfim. É um trabalho bem completo mesmo, que funciona mesmo à distância, né? A Keyla, que você citou aí hoje, que mora lá nos Estados Unidos, fez a prova de Miami, ela é acompanhada desde o começo pelo Gustavo, totalmente online, funciona muito bem, acompanhamento é próximo de verdade. Então, entra lá e conheça a nossa proposta pra você fazer parte da nossa assessoria online. Beleza, então encerramos aqui. Fechou por hoje? Até semana que vem, valeu. Até o próximo, obrigado e boa semana pra todos. Bora, bora correr. Tchau. Tchau.